Novena do Precisíssimo Sangue Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ORAÇÕES INICIAIS Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orações ao Precisíssimo Sangue Pai Eterno, nós vos oferecemos o Sangue Preciosíssimo de Jesus Cristo em desconto dos meus pecados, pelas benditas almas do purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja. Amém. Invocações Nossa Senhora do Precisíssimo Sangue Rugai por nós São Gaspar Rugai por nós São Francisco Xavier Rugai por nós Santa Maria de Matias Rugai por nós Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Quinto dia da novena Jesus derramou o seu sangue na coroação de espinhos Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura e aproximando-se dele, diziam-lhe Salve, ó rei dos judeus e davam-lhe bofetadas Pilatos saiu de novo e disse-lhes Vou trazê-lo cá fora para saber-lhes que eu não vejo nele nenhuma causa de condenação Então, saiu Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura Disse-lhes Pilatos Eis o homem Oremos Pai Eterno Nós vos oferecemos o preciosíssimo sangue de Jesus derramado na coroação de espinhos Fazer que toda a criação libertada da escravidão do pecado sirva a vossa majestade e vos glorifique sem fim Concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz Ajudai-nos a reconhecer Jesus coroado dos espinhos naqueles que sofrem por causa da raça do sexo da religião da cor da pele Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigénito e do Eterno Pai. Salvei-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado. Salvei-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento. Salvei-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia. Salvei-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na fragilação. Salvei-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos. Salvei-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz. Salvei-nos. Sangue de Cristo, preso da nossa salvação. Salvei-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção. Salvei-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia. Salvei-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia. Salvei-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demónios. Salvei-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires. Salvei-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores. Salvei-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens. Salvei-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados. Salvei-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham. Salvei-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram. Salvei-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes. Salvei-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos. Salvei-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações. Salvei-nos. Sangue de Cristo, penhor da vida eterna. Salvei-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório. Salvei-nos. Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória. Salvei-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós, Senhor. Remeste-nos, Senhor, com o vosso sangue. E fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso Filho Unigénito, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra os malos da vida presente, de tal modo que, eternamente, gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Na consciência do meu nada e da vossa grandeza, misericordioso Salvador, me prosto aos vossos pés e vos dou graças pelos inúmeros favores que me haveis concedido. A mim, ingrato a criatura, em especial teres-me livrado, por intermédio do vosso Preciosíssimo Sangue, da maléfica tirania de Satanás. Em presença de Maria, minha boa Mãe, do meu Anjo da Guarda, dos meus santos patronos e de toda a cor de Celeste, me consagro, ó bondosíssimo Jesus, com sincero coração e por livre decisão, ao vosso Preciosíssimo Sangue, com o qual vós livrastes o mundo inteiro do pecado, da morte e do inferno. Prometo-vos, com o auxílio da vossa graça e segundo as minhas forças, despertar e fomentar, segundo as minhas possibilidades, a devoção ao vosso Preciosíssimo Sangue, preste da nossa salvação, a fim de que o vosso Sangue, adorável, seja por todos honrado e venerado. Quisera eu, por este modo, reparar as minhas infidelidades para com o Preciosíssimo Sangue e oferecer-vos igualmente reparação por tantos sacrilégios pelos homens cometidos contra o Preciosíssimo Preço da sua redenção. Oxalá eu pudesse fazer desaparecer os meus pecados, as minhas friezas e todos os desrespeitos com que vos ofendi, ó Preciosíssimo Sangue. Oh Amantíssimo Jesus, eu vos ofereço o amor, a estima e a adoração que a vossa Mãe Santíssima, os vossos apóstolos fiéis e todos os santos renderam ao vosso Preciosíssimo Sangue e vos rouco queirais esquecer-vos das minhas infidelidades e friezas passadas e perdoeis a quanto vos ofendem. Aspregi-me, ó Divino Salvador, e bem assim a todos os homens com o vosso Preciosíssimo Sangue, a fim de que nós, ó Amor Crucificado, desde agora e de todo o coração vos amemos e dignamente honremos o preço da nossa salvação. Amém. Oração final para todos os dias. Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos puríssimas de Maria, o Preciosíssimo Sangue do vosso Filho, a inspiração dos meus pecados, pela conversão dos pecadores, pelo alívio das almas do Pregatório e pelas intenções da Santa Igreja. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.